Acordo de ti, a gente jogou muito bem no primeiro tempo lá em Macapá. Eu olhei o tempo do jogo, a gente teve possibilidade de matar a partida, saímos na frente, queríamos no mínimo cinco, seis chances claríssimas. E o segundo tempo era a estratégia deles, eles tinham que quebrar a bola, o vento também, mas esse jogo já foi. Hoje é um jogo totalmente diferente, as condições, o piso, a dimensão, o ambiente com a torcida do Cruzeiro comparecendo, uma equipe que está se reestruturando. A minha avaliação é boa, eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo, até os 20, 25, com bastante superioridade, principalmente duas escolas diferentes, duas maneiras diferentes de jogar, nós mais toque e aproximação, o Cruzeiro alongando mais a bola, tentando profundidade, tentando entrar na nossa linha, o América joga com uma linha bem alta, compacta, pressiona mais. O Zé estava com bastante liberdade na nossa iniciação, a bola estava circulando bem. O Adilson, obviamente, inteligentemente, nos 25, ele fixou o Everton Felipe, no Zé, deixou o Juninho mais com o Machado, acabou neutralizando um pouco essa nossa saída, a gente teve mais um pouco de dificuldade, dos 30 em diante do primeiro tempo, o Cruzeiro deu uma crescida, chegou em algumas bolas ali, fez uma combinação boa, mas não conseguiu arrematar. No segundo tempo a gente voltou um pouco mais equilibrado, a leitura um pouco melhor, porque o Adilson mudou o que ele vinha fazendo no início da partida, ele vinha jogando com duas linhas de quatro, dois atacantes, nesse jogo ele trouxe o Everton para dentro, jogou o Maurício aberto, diferente do que ele vinha fazendo, a gente já entrou mais adaptado, voltamos bem também, o jogo parelho, até os 15, depois entramos na partida de novo, fizemos um belo gol, estávamos com o jogo controlado, e difícil, porque os dois times estão em início de temporada, o Cruzeiro se desgastou, nós também, e quando nós estávamos já prontos para fazer o segundo gol, o Cruzeiro se expondo um pouco, nós erramos na saída de bola, que é uma parte muito forte nossa, o Edilson foi feliz, roubou a bola, antecipou, jogou para o Maurício, que já estava jogando por dentro, e todo mundo sabe que o Maurício tem um poder de arremate muito bom, de média distância, e caiu no pé dele, ele bateu, o Ayrton não conseguiu intervir, chegou na bola, mas não conseguiu tirar, e eles conseguiram empate. Depois o jogo ficou bem parelho também, o Cruzeiro continuou alongando a bola aqui no menino, que entrou pelo lado direito, sem muitas chances, a gente chegando, controlando, mas fomos poucos efetivos no último terço ali. O nosso trio de frente hoje participou bem, mas não conseguiu ter a vantagem na última linha, na hora do arremate. E ficou um gostinho, um empate com um gostinho de derrota, pela circunstância do segundo tempo, por a gente já estar passando dos 30 minutos, o Cruzeiro já mais cansado, o Adilson já tinha botado praticamente quatro atacantes, então era hora de a gente pingar a bola mais no fundo, fazer a defesa deles correr de costas, ter um meio campo mais coeso, não precisava se expor tanto, e a gente se expôs na saída, e acabamos errando, e eles, no futebol você erra, pega uma equipe que acerta também em cima do seu erro, aconteceu o empate. Também não vamos ficar lamentando o empate, empatar com o Cruzeiro aqui no início de temporada, não é de todo mal, claro que para a tabela do campeonato, mais dois pontos nos deixaria na liderança, mas já foi esse jogo, e agora vamos pensar no Vila Nova na quarta-feira, descansar bem, eu estou trabalhando muito pouco com os jogadores que estão participando dos 90 minutos, muito pouco lá para o jogo do Macapá, muito pouco para esse jogo, vai ser muito pouco para o Vila, muito pouco para o jogo contra o Coimbra, depois aí vai ter um tempinho para eu poder trabalhar, mas eu estou gostando bastante desse padrão da circulação, da ideia de jogo, do padrão de pressão organizado nosso, a gente conseguiu pressionar no início, roubar o Cruzeiro teve essa dificuldade, teve que se adaptar à nossa maneira de jogar, então fica essa lamentação, mas também dando moral para os jogadores, porque eles se esforçaram muito, tentaram muito, todos nos dedicamos muito para essa partida, nos concentramos, trabalhamos, fica esse senão, não, mas tenho certeza que esse erro não vai se repetir mais, não vai mais se repetir, nós ganhando o jogo com 30, 30 e pouco no segundo tempo, essa bola não vai mais entrar no pivô ali, no nosso campo de defesa, pode ter certeza que essa bola vai entrar no fundo, e nós vamos corrigir essa situação. Não, eu vou te agradecer até pelo elogio, mas não tem nada de Liscador, tem o padrão do América, como eu tinha falado para vocês, eu cheguei em um clube organizado, em uma equipe que tem uma ideia de trabalho, um trabalho muito bem desenvolvido, pelo Felipe, pelo Cauã, pela toda a comissão técnica, pelo Maico, por todos do clube, pelo Gerson, e eu falei para vocês, para mim é um privilégio, chegar em um clube com essa dimensão, com um clube com tranquilidade, para trabalhar, que sabe o que quer ali na frente, que não faz futebol a preço de hoje, que é o que muitas pessoas fazem no Brasil, o América sabe bem o que quer, sabe que está evoluindo, está chateado hoje, porque poderia ter ganho a partida, saiu na frente, mas a cara do Liscador é muito feia, eu quero a cara do América, o trabalho é do América, eu estou me adaptando a isso também, obviamente que a gente já vai colocando um temperinho, algumas situações de divisão, de marcação, eu sou lá do Sul, e esses caras gostam de apertar lá, de vez em quando eu fico nervoso, mas é o padrão da equipe, os jogadores gostam também na maneira de jogar, então eu muito mais estou dando sequência, estou trabalhando muito pouco com os jogadores que estão jogando, é muito mais no vídeo, na parte tática, na leitura, e eu tenho um grupo com um cognitivo muito alto ali, Lucas Cal, Alê, Ayrton, Rodolfo, Zé, os caras têm uma experiência boa, o pessoal da frente é que está chegando, Rodolfo, Augusto, o Ademir agora começando, sempre foi uma opção nossa, ainda estão se adaptando e vão crescer muito ainda, então nós temos bastante coisa para crescer, obviamente que o nosso objetivo no Mineiro é primeiro tentar ficar entre os quatro, depois pensar em coisa maior, tentar avançar na segunda fase na Copa do Brasil, que é muito importante financeiramente, isso vocês não falaram, porque se eu perco lá no Amapá, eu ia tomar pau até pelas orelhas, mas ganhou e no primeiro jogo o treinador fez um jogo que entrou 1.190.000 para o clube, o treinador deu pé quente já, deu pé quente, então são coisas que acontecem, e nós vamos trabalhar, vamos evoluir, eu estou muito feliz de poder trabalhar, os jogadores gostam de treinar, é uma galera nova que tem sangue no olho para evoluir, para crescer, e isso é um perfil que eu gosto muito do jogador, o perfil do clube também, o América tem um know-how muito grande, sabe o que quer na competição, sabe o que precisa, eu estou com o Paulo diariamente, hoje estava o presidente de Salu, o Anderson, e nós estamos fazendo o trabalho com cabeça, com calma, e vamos evoluir muito, o torcedor do América pode esperar que vai dar coisa boa esse ano. Então com calma, com paciência, e priorizando sempre a nossa competição principal, que é a Série B. O gol também, né? O que se deve, você acha, na sua opinião, esse clássico acirrado do jeito que foi, com poucas finalizações certas, início de temporada. É isso aí, né? Início de temporada, os dois times novos, o Adilson também está reestruturando todo mundo, uma gurizada também, que está tendo uma chance de ouro na vida, de jogar no Cruzeiro, né? Ah, mas o Cruzeiro está na Série B. Cara, é o Cruzeiro, cara. É um gigante, e esse clube vai se reerguer. Eu tenho experiência nisso. E times gigantes, quando vão, batem lá no fundo do poço, voltam mais fortes ainda. Esse primeiro momento é o mais difícil. Essa reconstrução, por isso que eu valorizo muito o que o Adilson está fazendo. Depois as coisas começam a engrenar, né? Nós precisamos ser mais assertivos, né? A gente foi eficiente, porque a gente criou as possibilidades, mas não fomos eficazes. Eu estou tirando isso do Paulo Otuori. O Paulo Otuori fala muito isso, né? Efetivo a gente foi. A gente criou, a gente chutou, a gente teve bola parada. Mas a eficácia, que é o aproveitamento, nós podemos melhorar. Já foi assim no jogo contra o Berlande, mesmo nós ganhamos de 3 a 0. Foi assim lá com o Santos de Macapá, a gente podia ter resolvido o jogo. E aí a Copa do Brasil, naquele regulamento, chega, olha, 20, 25, o time que está ganhando já não vai tanto, quer sustentar, o time adversário foi, achou um gol na única jogada que eles fizeram articulada, e aí o jogo ficou perigoso. Então, o que eu estou passando para os jogadores? Se a gente tiver a possibilidade, ampliar, dois gols de diferença, aí fica mais difícil da recuperação. Um gol sempre é perigoso. E a gente podia ter ampliado com o Rodolfo ali na jogada, ele acabou batendo para cima. Mas eu também não vou ficar lamentando muito, querer ser mais realista que o Rei, porque nós estamos iniciando o trabalho, nós estamos fazendo avaliação do plantel, o plantel principalmente pode vir do América para frente, é quase todo novo. Saiu o Felipe, saiu o Viçosa, quem mais? Vocês podem me ajudar aí. Saiu vários jogadores, os que estão aí, que jogaram hoje ofensivamente, quem que estava aí no América? Nenhum deles. Do meio para trás, a gente já manteve mais a estrutura e a gente viu o padrão que tem a equipe. Partida linda que fez o Eduardo hoje. O Sávio, apesar de ter errado o passe ali no jogo, mas fez uma partida também muito boa. O Alê, muito boa. O Zé dispensa comentários, né, cara? Olha que eu já rodei por aí, né? Que volante, meu amigo. Tem time aí que precisa dar uma olhada aqui para o América. Não precisa ir muito lá fora, não. Tem jogador aqui, cara. Ah, e jogador de primeiro nível. Então, estou satisfeito. Agora, a gente precisa evoluir. A gente precisa ser mais efetivos, mais eficazes, ter mais sincronia de movimento, cruzar mais trajetórias, abordar mais o espaço no tempo. Isso é dos princípios de ataque. Começar de um lado, terminar do outro. O gol que a gente fez foi lindo. Circulação de bola, triangulação, ataque ao espaço, paralela para trás a Demirtuk. É um golaço, né, de jogo coletivo, de combinação, que eu gosto muito. Mas nós precisamos também ter a transição rápida, não precisa ser tão... Tum, tum, pum, gol. O futebol moderno, hoje, é muita transição também. E o nosso time gosta de pressionar e, muitas vezes, corre da frente para trás. Toda hora não dá. De vez em quando, você tem que correr de trás para frente também. Então, é achar a mudança de ritmo, achar o time da subida e descida de linha. E isso é só jogo. Jogo, experiência, errar, passar por circunstâncias que está todo mundo triste ali no vestiário. E eu achei legal isso. Mesmo empatando com o Cruzeiro, ficou um senão, um gostinho de algo mais que podia ter ganho. Isso é interessante no grupo também. A ambição, a ambição do América, de como você falou, como o teu companheiro falou, de jogar contra qualquer um, de encarar, de saber que tem um padrão legal. Então, é isso que eu vou trabalhar. Paciência. depois do Coimbra, a gente vai ter um pouco mais de tempo. Os jogadores também estão jogando, recuperando, jogando, recuperando. Esse momento é assim, mas com certeza nós vamos evoluir muito. Liza.